Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta aí, grito de auto esporte aqui no canal. É isso aí, vamos que vamos. Continuando exatamente aqui na temporada 08. E estamos fazendo aqui modalidade Street. É isso aí. A classificação da temporada nós estamos em primeiro. A minha equipe está em terceiro. Então, só para lembrar vocês. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando a série no canal. Feedback sempre positivo, graças a Deus. Ih, bora lá, bora correr. Permite a corrida à frente do Owen Cook. Mas ele não vai ceder a posição sem brincar. Vamos que ganhar do Owen Cook. Eita que todo mundo bateu aqui. Opa. Eita que os caras estão correndo demais, cara. Sem trapaeira, tio. Bora que bora. Essa corrida aqui tá complicada, cara. Não consegui encostar em ninguém. Ainda? Ainda? Tem muita reta, meu carro é muito ruim nas retas, cara. Tem que me aproveitar nas curvas aqui para me enfiar. Ae, passei o Owen Cook, graças a Deus. Agora é manter o bichinho para trás. É me enfiar dentro do pelotão aqui, meu filho. Vamos passar nossos companheiros de equipe? Você é da frente, companheiro. Não me atrapalha, meu filho. Você é lento. Deixa eu te passar. Ae. Ae, chegamos já dando totózinho. Ae, chegamos já dando totózinho. Não. Olha lá, é só a gente encostar. Porque eu rodo e ninguém mais roda, cara. Fogo, mentiroso. Tem que aproveitar essa última volta agora, meu filho. Passar esses dois malucos. Vamos para a última volta. Tome a frente. Pode deixar, cara. Fica frio. Tem que chegar batendo. Os caras não deixam passar. Ah, essa não. Porque era a hora de chegar, né, tio? Que burro. Vai, aperta o maluco. Nossa, o carro agora tá muito zoado, cara. Ae, oi, passamos. Ah, moleque. Ha, ha. Ninja, velho. Agora eu quero ver ninguém me passar aqui. Vem. Vem apelar na última volta. Ae, meu filho. Muito obrigado, cara. Você é um cara gentil. Resultado. Essa corrida nos impulsionou na classificação. Ah, e o meu companheiro ficou só em décimo primeiro. Muito bem. Parabéns, companheiro. Se ele chegasse pelo menos um em segundo para ajudar, minha equipe poderia estar numa posição melhor, né? Vamos para a próxima corrida. Eu acho que é a última da temporada, hein? Estamos em Washington. Que beleza. Vamos visitar o Obama. Então, bora, bora, bora correr. Estamos com uma boa pontuação. Nossa equipe está em segundo lugar na classificação. Vamos lá. Vamos colar na galera. Será que o tio sempre sai em último nessa droga? Uou. Vira carro. Que curva, hein, cara? Qual a outra? O carro não é muito bom de aceleração, não, hein? Vamos jogar aqui. Vamos passar esse carro. O Wankuk está vazando, cara. Deixa eu passar, maluco. Cara, que corrida do inferno, hein, velho. Caramba. Cheio das curvas, mas... Umas curvinhas chatas. Você não consegue... Tem espaço para fazer. Oh, que beleza, hein? O cara faz aberto e fecha na curva e te joga para fora. Oh, tá nóis. Vamos que vamos. É isso aí, vai... Não bate no tio, cara. Que pista desgramada, cara. Você está na metade da corrida. Tá. Tá. Animador. De novo, cara Tô usando o retroceder nessa mesma curva Só assim pra passar, cara Não tem força Duas voltas para o final Passar o Team Kicker aqui Ah, que você tá de brincadeira comigo Eu vou ter que passar minha companhia de equipe Porque senão vai ficar feio demais, né? Aff Você tá de brincadeira comigo, cara Que filho da mãe Você está no fim do pelotão Eu não curto mais o self-flash pack, galera Porque não posso Mas Me dar ao luxo Cara, meu carro tá muito ruim, velho Que ódio Tá muito ruim pra essa corrida, cara Ai, filho da mãe, cara Ota coisa Nono lugar, cara Pra quem pegou em primeiro na anterior Que horrível O terceiro lugar é suficiente Para satisfazer a sua equipe nesta temporada Bom trabalho Ah, maravilha Tá bom Se quiser maximizar a sua experiência a cada temporada Vá atrás dos objetivos de seu patrocinador Grande temporada A sua equipe ficará satisfeita Você fez tudo o que lhe foi pedido E isso é uma mensagem clara para as outras equipes Que ter você na equipe é um bom negócio Muito bem Bela mensagem Bom, já estamos no nível 3 no Street também Tá faltando o Endurance E tá faltando o... O outro aqui Como é que chama? O novo campeonato de turismo estará disponível na próxima Vamos lá Deixa eu ver qual que é o próximo aqui Tá faltando Endurance e Tuner É isso aí É o que a gente vai fazer Então No próximo vídeo, tá? Isso vai ficar um pouquinho mais curto Uns 5 minutos Mas eu não queria começar uma nova temporada agora Cortando pelo... O final do vídeo aqui, tá? Então espero que vocês tenham gostado Putz, desculpa pela nona posição Neste vídeo Mas, enfim Não deu Tá bom? Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo de Grid Outro esporte aqui no canal É isso aí Deixa aquele like, aquele favorito Para ajudar o tio É isso aí Um grande abraço E até mais Tchau 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 Tchau